Oi você, eu sou a Fabi e hoje eu vim aqui compartilhar com vocês a resenha de um livro muito interessante. Confesso que foi um dos livros que mais mexeu com a minha cabeça, com a minha curiosidade nos últimos tempos e na verdade foi um livro que eu fiquei com muita vontade de ler depois que eu comecei a maratonar a série Friends. E mencionam esse livro e o livro de hoje foi escrito pelo Milan Kumbera e é o livro A Insustentável Leveza do Seu. É sobre ele que eu vou falar hoje. E esse livro foi lançado pela primeira vez em 1984 e se passa em Praga na antiga Tchecoslováquia. E aí, essa história toda, elas se passam em muitos capítulos, só que são bem curtinhos, o que facilita a leitura até pra quem não é habituado a ler com muita frequência porque apesar de ser um livro longo, ele é bem espaçadinho, então dá pra você se comprometer a ler um capítulo por dia que você não vai levar muito tempo. E acredite que esse é um daqueles livros que parece novela das oito. É tanto bafafá, é tanto burburinho que te deixa curioso pra saber o que vem na sequência. E aí, esse livro entrelaça a vida de quatro personagens. O Tomás, a Tereza, a Sabina e o Franz. E aí, eu vou fazer um adendo que apesar de não ser um personagem humano, é bastante interessante e é bom prestar bastante atenção nela, que é a Karenin, que é o cachorrinho da Tereza. E aí, o livro, ele traz diversas abordagens, diversos pensadores como Parmélides, Nietzsche. E aí, ele vai esmiuçando sobre diversas fases da vida de cada um desses personagens que vão se entrelaçando durante esse enredo. E aí, pra provocar, logo no começo, justamente puxando um pouquinho sobre a origem do título do livro, fala o seguinte. O eterno retorno é uma ideia misteriosa de Nietzsche, que com ela, conseguiu dificultar a vida a não poucos filósofos. Pensar que um dia, tudo que se viveu, se há de repetir outra vez, e que essa repetição se há de repetir ainda uma e outra vez até o infinito. Que significado terá esse mito insensato? Então, já começa a provocar aqui uma reflexão, uma análise crítica. E aí, ele vai esmiuçando sobre esse assunto. Se cada segundo da nossa vida tiver de se repetir um número infinito de vezes, ficamos pregados à eternidade como Jesus Cristo à cruz. Que ideia atroz! No mundo do eterno retorno, todos os gestos têm o peso de uma insustentável responsabilidade. Era o que fazia Nietzsche dizer que a ideia do eterno retorno é o fardo mais pesado. Quanto mais pesado for o fardo, mais próxima da Terra se encontra a nossa vida e mais real e verdadeira é. Então, aí ele justamente já provoca uma reflexão com essa dualidade. E de uma forma, de um modo de pensar, esse eterno retorno sendo o fardo mais pesado. Porque as coisas vão se repetir, se repetir e se repetir, infindáveis vezes. E aí, da outra forma, a gente pode acabar levando a nossa vida de uma forma meio leviana, meio inconsequente. Justamente por ter essa crença de que acabou, acabou. Tem bastante gente que acredita nisso, tem muita gente que tem crença nisso e tudo bem. Mas é muito interessante o autor trazer essa questão para fazer a gente pensar. E aí, tudo isso vai sendo colocado nesse enredo da história dos quatro personagens. Um pouquinho mais adiante, ele diz o seguinte. Tudo se vive imediatamente pela primeira vez, sem preparação. Como se o ator entrasse em cena sem nunca ter ensaiado. Mas o que vale a vida se o primeiro ensaio da vida já é a própria vida? E com isso, ele também traz essa provocação de que realmente a vida não permite ensaios. Então, em todos os aspectos da nossa vida, em diversos momentos, nós temos que escolher um caminho. E não tem como a gente voltar atrás para saber se o outro caminho teria sido diferente. Porque o tempo já passou. O tempo, ele está correndo e a gente tem que correr atrás dele. Então, essa coisa do e se fica muito, muito latente. E aí, o começo dessa história começa falando sobre o Tomás. Que ele é um neurocirurgião que reside em Praga, nos anos 1960. E isso é uma outra questão também muito interessante. Porque ele vai trazendo diversos fatos históricos. E como isso também vai mexendo com os personagens. O Tomás, ele tinha uma esposa e teve um filho de quem eles se separaram. E aí, ele vivia tendo inúmeras amantes. Até que um belo dia, e uma dessas mulheres é Tereza. Que, quando ele menos imaginava, aparece na sua porta de manicuia. E aí, ele acaba ficando sem alternativa. Não quer jogar a moça no olho da rua e acaba acolhendo ela. No entanto, isso não quer dizer que ele vai deixar suas amantes na mão. E aí, muita coisa. Aqueles casos clássicos de triângulos amorosos começam a surgir. Só que aí, ele percebe que ele tem um afeto diferente pela Tereza. Mesmo mantendo suas outras amantes. E aí, para provar que ele estava querendo alguma coisa, ele resolveu se casar com ela. Mas, manteve as amantes. Isso é muito importante ressaltar aqui. Depois que eles se casam, o Franz dá de presente para ela um cachorrinho. Que, em homenagem ao romance de Leon Tolstoi, eles chamam de Kareninho. E aí, eles se mudam para Zurique. E assim, a amante do Tomás vai para Zurique também. E aí, dá aquele bafafá. E assim, da mesma forma que Tereza chegou na vida dele, ela resolve ir embora e voltar para Praga. A essa altura do campeonato, ela já tinha se tornado fotógrafa. Ela estava trabalhando e estava querendo a sua independência. E é muito curioso que, nas primeiras horas, nos primeiros dias, depois que ela vai embora, o Tomás, ele acaba sentindo um certo alívio. Aquela sensação de estou solteiro de novo, livre e desimpedido, sem ter pra quem dar satisfações. E aí, ele começa a cair na pava. Só que, isso acaba durando um pouco. E é quando ele se percebeu, não só apaixonado, mas também com ciúmes de Tereza. E, muito além de toda a filosofia e todos esses encontros e desencontros que o livro vai trazendo, ele traz diversas informações sobre vários assuntos. Porque, mais adiante, quando ele estava refletindo sobre seus sentimentos por Tereza, comenta-se o seguinte. Nas línguas derivadas do latim, a palavra compaixão significa que ninguém pode ficar indiferente ao sofrimento de outrem. Ou, de outra maneira, sente-se sempre simpatia por quem sofre. Outra palavra que tem mais ou menos o mesmo sentido, e que é piedade. Em inglês, pitivi. Em italiano, pierà. Chega até a sugerir uma espécie de indulgência para com o ser que sofre. Ser piedade de uma mulher é sermos mais favorecidos do que ela. É inclinarmos-nos, baixarmos-nos até ela. Por isso, é que a palavra compaixão inspira geralmente uma certa desconfiança. Designa um sentimento considerado como de segunda ordem, e que não tem grande coisa a ver com amor. Amar alguém por compaixão é, de fato, não amar essa pessoa. Nas línguas em que a palavra compaixão não se forma com a raiz fácil, que significa sofrimento, mas com o substantivo sentimento, a palavra é empregue mais ou menos no mesmo sentido. Mas dificilmente se pode dizer que designa um sentimento mau ou medíocre. A força secreta da sua etimologia banha a palavra de uma outra luz, e dá-lhe um sentido mais lato. Ter compaixão, ou sentimento, é poder viver com o outro, não só a sua infelicidade, mas sentir também todos os seus outros sentimentos. Alegria, angústia, felicidade, dor. Essa compaixão designa, portanto, a mais alta capacidade de imaginação afetiva, ou seja, a arte da telepatia e das emoções. Na hierarquia dos sentimentos, é o sentimento supremo. Então, eu achei esse livro super interessante, foi um livro que demorou um pouquinho pra eu ler, porque ele, confesso que tinha algumas palavras que eu nunca tinha ouvido antes, então eu tive que consultar o pai dos burros. E, realmente, foi um livro bem legal, porque como eu falei, nessa coisa de triângulo amoroso, que às vezes vai virar um quadrado, você acaba ficando super curioso pelo burburinho, então acaba parecendo mais ou menos novela das oito. Você fica esperando o próximo capítulo. Então, eu achei bem interessante, é o primeiro livro desse autor que eu leio, e aí eu já pergunto pra você, você já leu esse livro? O que você achou? Já leu outros livros desse autor? Se você já leu e gostou, me indica aqui embaixo nos comentários, que eu vou adorar saber. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de deixar o seu joinha, se inscrever aqui no canal, pra receber as notificações dos próximos vídeos, e vocês também podem ver os diversos vídeos dessa playlist aqui em cima, tá bom? Então, por hoje é só. Um beijo. Tchau, tchau.